No ano passado, o governo anterior anunciou verbas para a reconstrução da escola. No pouco tempo que pedreiros e engenheiros trabalharam no local, foi feita a montagem da estrutura do prédio. Era por aqui que entravam os últimos funcionários que trabalharam na reconstrução do Colégio Cunha Bastos. A unidade foi demolida no ano de 2009. Já são 10 anos que os alunos daqui aguardam pela finalização da obra, que, por enquanto, mais uma vez, segue trancada e tudo parado por aqui. Ainda do lado de fora, as instalações de energia foram levadas por vândalos. Esse muro está quase caindo na calçada. Já dentro da unidade, o mato alto cobre quase tudo o que foi construído. Também existem restos de materiais de construção jogados para todo lado. E a obra parada já virou até mesmo problema de saúde pública. Essa moradora acredita que a maioria dos casos de dengue registrados na região estão ligados com várias destas latas que acumulam água e servem para a proliferação da doença. Pode ser aproveitado na escola, né? E virou depósito de lixo, de dengue, de insetos, copião, barato. Barato na minha casa é mato, entendeu? E a gente fica combatendo os insetos. O nosso é o tempo agora de dengue, né? Teve chuvas esse tempo, aí o rapaz olhou em cima da laxa e estava uma piscina de água. Além da preocupação com doença e invasão de usuários de drogas no local, a principal indignação dos moradores é ver terminar dessa forma, um colégio que já foi história e formador de vários profissionais, hoje renomados no mercado. Tem coisas muito maiores atrás disso aí, que é o interesse da sociedade, que é o interesse do aprendizado, um colégio que faz parte da história de Rio Verde. Não pode ficar assim. Vocês têm que olhar por isso lá e olhar com carinho. Não é eu que estou falando, não. É a sociedade inteira, os alunos, os pais dos alunos. Entendeu? Eu não, eu estou convivendo com o mato lá em cima do muro. Isso é pouco. Mas agora quem precisa, aquele pai de aluno que está lá com uma bicicletinha levando o aluno para outro lugar, entendeu? Atrasando o horário de almoço, entendeu? Com dificuldade. Às vezes não tem dia para pagar um coletivo. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma relíquia de Rio Verde, né? Já passaram vários alunos renomados aqui na cidade. E nada, o governo passado não resolveu. O que está aí não resolveu. Iniciou e parou. Então, eu acho que o governo que está agora tem que tomar uma providência, não deixar abandonado, igual está essa situação. Acreditar que um dia o prometido ficará pronto, talvez não estejam mais dentro das expectativas dos moradores. Mas, no fundo, eles ainda têm a esperança, que aqui, nesse caso, é a última que morre, não é mesmo? Ô, gente, acorda. A população precisa, os alunos precisam, as crianças precisam. Tem os pais aí sofrendo, levando crianças de um lado para outro, sendo que ali poderia ser a solução. Tantos políticos aí na campanha agora, que eu tenho castilha em casa guardada de políticos, que prometeram, que prometeram que o colégio está aí a todo vapor. Cadê? Acabou a política, está lá, jogada as traças. Cadê os governantes, o prefeito, o governador, para tomar uma atitude, transformar isso aqui no que devia ser.